Música Fala galera aqui curtindo um caçada do Pokemon Revolution Então vamos lá, vamos pegar esse cut logo aqui pra gente galera Aí, logo após o cut a gente é... Legal pra gente pegar o cut a gente vai lá pegar a próxima Insigna, terceira Insigna Isso mesmo, é SS Anne o nome do navio galera Cara, esse Pais é o treinador da cidade cara É ele mesmo velho Tá vendo ele ser ele, eu falei oxi Pronto galera, tamo aqui Não, 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 não entendi, vamos voltar lá Bom galera, eu voltei lá É que parou de gravar aqui sem querer E conversei com o cara que ficava na porta ali do navio e vim pra cá galera Eu não fraguei pro que que eu tô fazendo aqui Tinha que me registrar e tá falando Isso mesmo, tinha que me registrar no computador e... Ah galera, entendi, vim cá É meio estranho essa lógica, mas beleza Aí eu saí daqui, vamos ver os... Outros que a gente pode encontrar uns itrins e inventar uns treinadores que nem agora É galera, eu peguei o Polo Egg ali, esqueci de falar Eu fui lá na cidade lá A gente voltei lá e peguei o Polo Egg Que eu vou tá usando ele no time Essa música é muito brisante do jogo, cara Os caras tão assistindo TV Ou jogando videogame Mas tem uma velha aqui, acho que eles tão assistindo TV Vamos pro próximo Nossa, velho, que videogame que é aquele Nossa, um Igglepuff Deixa eu falar, não tem nada de... Hum, Snoop Tipo Fada também, se eu não me engano Ah, não consegui ver aqui É um Sega, galera Nossa, que da hora, um Sega Ó, trigêmeos ali, ó Tudo Steve Olha, esse deve estar jogando videogame sim Um Super Mario Coisa do tipo Bom, vou passar Ah, ele vai ter os três iniciais Aposto Eu vou passar aqui o do meio É o Squirtle Então vou colocar o Picatio na frente, galera O Charmander, cara Olha o dano desse Dragon Rage, cara Eu vou morrer, velho Eu podia trocá-lo, mas eu não quis O Poleg leva? Não, o Poleg não leva, galera Tô colocando ele na frente só pra... Ele ganhar a experiência Porque ele não vai atacar primeiro E vai morrer num hit só Esse Dragon Rage tá muito do crime, cara Nossa Agora seria o... Propriamente de T-Squirtle Ó, vamos ver se... Ah, deu uma travada Sério mesmo, jogador Ah Eu buguei o jogo Bom, galera Fiquei bugado ali na... Com o Charmander ali no meu caminho Eu voltei lá pro Poké Center Não sei como o Escape Hope funcionou Mas voltei lá pro Poké Center Já que eu voltei lá, né Já aproveitei E comprei os Pokémon É um bug nervoso Que aconteceu ali Minha sorte que o Escape Hope funcionou Eu acho que não foi o Escape Hope não Mas beleza Eu apertei lá e voltei pro Poké Center Então... Vou levar esse... Squirtle aqui Eu nunca imaginei que eu ia ficar travado ali no Charmander Galera Vamos ver Eu já falei com ele se tá certo É um GameCube agora Esse cara aqui no jogo é inovador, velho Na moral Charlie Hum... O Arcanine é um Pokémon É um Pokémon bastante defensivo, galera Tá trocando aqui Que eu não quero perder o Pikachu Dragão Regineiro Olha o dano, galera Sem comparações E eu publicatinho Mas nem vai precisar Só reclamou depois que eu ganhei ali Vamos pra próxima parte do navio Aqui sim Vou até colocar o PJ Porque só... Até imagina os tipos de Pokémon Que vai ter aqui na academia, galera Ah... Bom... A gente já trabalha de novo É um Ritmo Lee Nossa, velho Olha o dano desse Ritmo Lee, velho Você tá maluco? Cara, ele levou um Pokémon voador Muito fácil, velho Não vai ter que ser o Midorino, né, galera O Midorino não conseguiu... Cara, ele deu três tipos de ataque físico Não cadu posse, velho Isso que eu fico indignado, tá ligado? O Midorino do cara fez a limpa aqui, velho Cara, um Ritmo O meu... Ritmo vai morrer Então eu vou trocar pro Charmander Dá-lhe Dragon Ridge nele Ah, dou crítico Acho que agora o Picchu leva É, pelo menos pegou Finalzinho, né Nossa, cabuloso Esses caras da musculação, velho Eu vou até voltar Lá no Poké Center, galera Já volto aí com o vídeo Pronto, galera Voltei Vamos lá naquela academia Opa, acho que a academia é a primeira aqui Isso Na academia dos caras aqui Que só tem bicho bolado Preciso ganhar urgentemente um... Ehehehe Então mate up, velho Preciso ganhar um ataque físico voador já Pra esse pedido Não vai dar não Acho que o mate up eu consigo Levar de boa Mas demora, hein, velho O ataque é super efetivo, velho E ele não é especial defensivo O mate up, velho Se fosse... Até falaria alguma coisa Mas não é Se mete na luta, não Ah, ganhei um item Flashweater Já vejo o item, galera Eu quero... Nossa Muito apertado essa academia aqui Vou enfrentar esse idiota aqui E o José Vamos ver Ó, mate up Mate up Quase que eu mato Eu vou trocar Porque eu quero ele viva Então vou pôr o... Charminha Dragon Rage nele, galera Hmm... Twist Vou colocar o dancal de ataque Não é muito bom esse twist não Mas vai servir pra alguns aumentos Vamos lá Vamos ver o que o José tem Lá no canto Lá Só olhando O Ritmoli ali Na esteira Ele tem um Colduck Um Pokémon Água e Psyclo Se o Picote não morrer de primeira Eu consigo levar ele Ó, quatro hits já Nossa Acertou vários hits Aqui ele não mostra Mas esse ataque aí Ele funciona no seguinte Às vezes ele dá dois Às vezes ele dá três Às vezes ele dá cinco Olha lá, três Uh, minha sorte Caralho Ele não morreu na última ali Porra Ele fode, né Nem tem sangue ali Praticamente Ah, vou usar O Ritmo O Ritmo O Lidorino Ah, cara Preciso ganhar uns moves Da hora Psyclo Lidorino Aqui, velho Não dá pra ficar Usando o PEC Nesse nível, não Boa, galera Vamos ver o próximo aqui Vou colocar o Jormilho O Monkey na frente Tá, o mais Apto, né Bom, que aqui a gente ganha bastante experiência, galera Os Snogs Ainda bem que eu fiz o Monkey Os Snogs é um Pokémon defensivo Mas os Snogs é afetivo Esse Snogs vai tá tancando Como diz a galera aí, né Nossa, velho Ô Eu nem vou falar nada, galera Impossível, velho Isso é um roubo Vamos dando esse ataque Desses Snogs, velho Algum lugar daqui Galera Eu acho que recuperar os Pokémons É Tinha o Telo Snake Que tá indo lá Eu nem preciso botar o Pokém Center Não pensei da última vez Mas aqui, ó Se você falar na badge Ele recupera A badge da direita Ele recupera a life Dos Pokémons Mas na verdade Podia ser qualquer cama, mano Daí já podia Fazer isso, né A vida tá aí Ficar voltando Não, já vim aqui, né Não Vamos terminar aqui Continuar com o Monkey O Monkey tá jogando aí Parece um Parece um Play 1 Vamos ver o que que é Um SEGA Esses caras é fã de SEGA Vamos só conferir se Não Realmente é só lá mesmo, galera Só lá onde a gente é A gente se registrou Que dá pra Tô confuso, deixa eu ver É aqui Vamos voltar contra o Bro O Monkey tem uma vantagem Vamos ver se ele leva de primeira Opa, aí sim, Monkey Aí eu boto o Fano em você Brotado agora No nome do sujeito Se passa o Ratatá É Esse imperfeito do Ratatá Que é cruel, cara Muito cruel Ah, mas Mas não sei o que aconteceu Porque aqui Ele vê o futuro Tá ligado Você Você sabe que você vai ganhar no Hit Ele já Aparece ali Eu ganhei um movimento Que abaixa a defesa do Pokémon É tipo o Nier Já tô com o Nier É a mesma coisa Então Não vou usar Vamos enfrentar o Bro Reman Com Seu Ratatá Vamos ver se eu vou Primeiro É Posso que eu peguei uns níveis O Monkey ficou com mais rápido Aí dá pra levar agora Esses quatro Ratatá E agora Brosef Bom Que é pra ganhar experiência Galera Não precisa Tem gente que fica muito tempo No matinho Na experiência O NPS Já é pra isso Galera Eu não tô ganhando Ali ainda Com Nossa Mano Ratatá Do cara Foi o primeiro Velho Com o Polega Ainda Que eu vou ganhar Mais pra frente Com ele Mas Evitar Ficar Ganhando experiência Ficando no matinho É bom Se eu ganhar No NPS Que É por isso Tem que ter Bastante itens Gasta Revive Gasta Potion Volta Porque você Entra Porque O esquema É Upar Aqui Com esses NPS Preciso Treinar Esse Lidorino Aqui Ah PID Na frente Eu vou Ficar Um PID Hum Polêmica Jimmy Um Kerfauer Vamos a Gust Lembrando O PID Ele pode Você pode Fazer Ele Especial Atacante Especial Atacante Eu preferi Com o Poder Físico Porque O status Dele É maior Como Poder Físico Mas Como Eu não Tenho Um Ataque Voador Bom Deixa Vamos Trocar No Momento Eu Vou Usar O Gust Mesmo O Ataque Bom Para Físico Você Pode Por Nele Eu Espera Para Ver Se Eu Ganho Jovem Steve Um Midorino Contra Um PID Outro Olha Eu nunca Tenho Sorte Sempre Vamos Acertar 3 Hits 4 Hits 5 Hits Nunca Vou Acertar 2 3 4 5 Olha lá Nunca Vou Acertar 2 Nunca Vou Acertar 2 E Acertar Mas I Continuar Acertando Ainda Qual Polo Egg Agora Trocar Para Charminho 3 4 Ah Você Tá Logo Galera O Som De Lourina Agora Chocou Foda Mas Acho que Dragão Ridge Dragão Ridge É Dragão Ridge Vamos lá 5 3 Se Se Tivesse Acertado 5 Já Tinha Morrido Eu Não Vou Enfrentar Ela Só Com Picatinon Porque Eu Acho Que Ela Deve Ter O Lindorina Fêmea Né O Lindorão Fêmea E A Lindorina Então Vou ter que De qualquer Jeito Recuperar O Life Dos Pokémon Mão Passei Vamos deixar o Charminho mesmo na frente Oh, como sabia né Vidorão fêmea E 5 hit Ah não, 4, mas beleza E a Lindorina Eu acho que não vou matar com o Ember Ah, matei É Logo menos o Shard Drive evolui em 35 Voltar pouco pra mim Na minha opinião acho que voltar pouco pro 35 Vou continuar com ele Porque eu acho que vou passar O próximo Exigenado aqui que é elétrico com ele Tipo voador Vou colocar o Pikachu Vou tomar um... Ah Ah A minha sorte que ele errou Eu falei que ele errou o... O move, acho que porque é os que eu troquei Vamos ver se eu consigo levar esse Doran É... Consegui ver se eu não pegar Posse Hum... Só fui falar Peguei Posse Eu nunca consigo deixar os cara com nada E eu vou levar esse Robert aqui já Opa, ele não luta Jogando o GameCode ali dele Vou levar esse... Vou levar esse Mach-Up Hum... Ele vem se dando Sentindo a alma Vamo lá Lidoreno Vamo lá Lidoreno Vamo par um pouco você Vamo lá Lidoreno Vamos lá o Packing é ataque efetivo galera Olha... Pegou o Posse Isso é raro hein Lá vem o Mach-Up É... Sabia... Eu vou usar o Dublo Kick Ele aguentou É... Não... Não dá muito dano mesmo não Eu vou trocar Não... Já vai morrer mesmo Eu vou usar o Pack Aí ó... Pegou o Posse Não dá uma força O time já Colocar o Pidgeotto na frente Já... Levar com o Ghost Ou não né... Acho que não vou conseguir levar Sobrou O Posse vai matar Não ganhei a experiência Não ganhei a experiência Droga Vamo lá de novo Pronto galera Fui lá lá no... Na Bat Na caminha lá Pirei a life dos Pokémon Vamo... 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 O Ground... O Ground... Vamo... Aquele foi mais rápido Se deu mal Ele deu um ataque Pra continuar com o movimento O outro ground Sobrou Olha esse crítico, cara Que lindo Quase levou Vamos Continuar com o Charmeiro na frente Ó, o jogo tá dando umas legadas Olha, acho que aqui é só tipo fogo, velho Se eu tivesse com o Pulo Ego, eu tava GG Lindo da urina Cinco, quer ver? Nossa, três Nem acredita Será que eu vou morrer? Vamos continuar com o Dragon Rage E aí . 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 Esse bumerangue dele é 2 hits, eu tinha me esquecido, eu vou ir ver o... Cadê? Charmilho pra garantir Porque se ele... eu não vou conseguir levar nem com o Pikachu e nem com o Pi de outro E ainda sobrou life pro cara, velho Esse jogo tá de sacanagem comigo, velho, na moral, puta que pariu Então galera, eu vou lá, mais uma Pi novamente, recuperar o HP deles Pronto galera, tava lá Voltei lá, recuperei a life, vou continuar aqui Bora lá galera Hum, eu esqueci de trocar Essa RV caiu, aí eu voltei de novo aqui e nem troquei Vai com... Vou trocar, vai colocar o Pikachu Opa, quase vou alugar errado Opa, quase vou alugar errado Oh... Eu vou... eu ia usar o Kikataq, eu não vou usar não Porque vai que eu pego o Pozzum, né mano, porque ele é algo venenoso, então... O Pikachu tá ficando bolado, hein 1026, aí ó Tá estrinando Ó, um Krabi Krabi é muito foda Não, um Spark, com certeza Com certeza mais ou menos, deixa eu ver se ele tem muito ataque físico Nada, nem... Ah, 36 de físico, tá mais que especial Eu vou colocar no lugar de... Tá o hip que eu não vou usar mais mesmo Ah... O servo ainda tá com... Uma zegada, ele fica caindo toda hora Os caras ficam me mandando atenção toda hora nele O Dragão esqueli neles, tá ligado? Ó, aguentou Mas vai outro... não, vai um Ember Bite up Outro Ember Farifang Vamos ver se ele tem... Ele tá 55 e 57 Ah, compensa por sim No lugar de Smokescreen que não uso mesmo Aquele target é, ele serve pra dar evasiva Na verdade, serve pra dar Surge pra fazer o oponente errar Mas pra gente troca, então... Eu fico dando ataque, é bom, a gente troca e acabou A ataque é desnecessário Esse que a gente trocar de novo, mas vamos lá Ah... Morri, porque a gente já foi Não consigo levar Eu vou pôr Olidorina Limpar um pouco É, vamos ver se o Olidorina vai aguentar Acho que ele não aguenta não Ó... Eu vou ter um pouco de vantagem agora Ah... 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 Se eu aguentar mais um dano Vai ganhar uns moves melhor, né, Limpelina Ah, ele não aguentou, cara Vai... Vai... Pijote Ó... Aqui, né... O bom é palpar, galera... Não, não é que não... Ah... É, tá certo... Acho que eu tô vindo de assim... Hum... 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 O Rato tá cabuloso Um Imperfang, vai... Ó... Circle Push, ataque de prioridade Quem não sabe, Circle Push, ataque de prioridade Só que a passiva dele é o seguinte Se eu uso um ataque que não... Tira dano do meu oponente Ele... Não causa dano em mim Ele... É, o ataque Ó... Que filha da puta Hum... Pijote Hum... Pikachu Vou usar o Fire Fang Nossa... Ah... Aguentou, cara É por isso que eu uso o Charminion, velho Porque o... Charminion é foda É foda Tô com os itens aqui Mas eu vou voltar lá e recuperar a vida Que é melhor deixar esses itens que eu tenho pouco aqui, galera Já voltei Pronto, galera Fila rapidão Vamos continuar aqui É... Eu acho que aqui mesmo Vamos trocar Tô criando um Pawn e Dorino Mas com certeza Os caras vão matar ele rápido Pra nível baixo Ah... Vem assistir no TV Rende Vamos com o John Ó... Pura Seus É, galera É, galera Aqui... O Deus Pokémon Chamar Seus Ele é qualquer tipo Ele vira qualquer tipo Que você desejar Desejar na batalha Por isso que ele é um Pokémon Amber, galera Um Pokémon banido Nos fight competitiva Segurança ali Então creio eu Que o caminho É pra lá Pra pegar o Cut Mas vamos explorar mais um mapa, então Desculpa Mais um navio Um... Aqui primeiro Ha... Top, velho Salão de festas Vou entrar aqui no... No... No pátio Ah... Os caras no... Tem item Vou ganhar, cara Opa Ah... Vou comprar Se eu soubesse Eu nem precisava Vou comprar não Porque... Não tem necessidade desses itens Vamos subir aqui Antes de falar que se deu o Doro aqui Hum... Top... Ah, é sempre bom falar com todo mundo Vai que... Alguns deles dá um item Nem que existe um berry Mas... Uma hora ou outra você precisa Estar numa caverna Que nem caverna da liga Que não tem como ser voltado Da hora E... Você precisa levar bastante item Então é sempre bom ser verificado Eles... Eles dão um hurricane Alguma coisa Um loot Dá pra você vender Então é sempre bom falar com todo mundo Que nem... Quem assistiu o vídeo Não precisa nem passar no seu manifesto Você vê que você não ganha nada Só se você quiser comprar alguma coisa lá Ah... Aqui já tem umas tretas já O Venomite Contra um... Endorino Os dois é tipo venenoso Só que o Venomite é psíquico Agora que eu lembrei E... O... Ele ficou confuso Então... Eu vou trocar Colocar o vest O Venomite é venenoso E psíquico O psíquico tem vantagens sobre venenoso O ataque... Confuso Eu tenho uma passiva, né? Que pode deixar as pessoas confusas, né? Alguma hora ou outra E fazendo ela se bater Eu peguei... Eu peguei... Nossa... Com o Gust Eu peguei Pózio, mano Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Hum... Hum... Esse é o último ataque Foi cruel Hum... Esse é a questão Quem que é mais lerdo? Lidorino ou High Horn? Creio eu que o High Horn é mais alto Por causa do... Do... Do nível, mas não Ah! Ou matou O quê? Cara... É inacreditável A merda desse jogo Olha, ele fica sem sangue ali, velho Pensa que... Que matou, mas não matou Eu vou tentar fazer uma graça aqui Só pra... O... 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 O pulo web um pouco Não ia atacar primeiro não Que ele nunca ia atacar primeiro Ele ia morrer no primeiro É, eu sabia que ele ia aguentar E vou usar o Kick Attack pra finalizar É... Nível 9, pulo web Ai... Eu vou colocar o... Charmini que é o único que tá forte no momento na frente Pra mim poder voltar De novo Um Hotgate, cara Com Surcer Push Sempre o Surcer Push Esses NPCs tão muito forte, cara Os caras não tiveram dó não Vamos fazer esses caras cabulosos Pra quem perde tempo upando Deve ser muito fácil mesmo Deixar um nível maior que nem aqui, ó Você consegue tá levando Como eu vou passar É... Um jogo sem upar Vou upar no NPC mesmo Eu vou ter um pouco de desvantagem Vou usar um Potion aqui no... No Charmini Vou usar mais um Potion no Charmini Vamos lá Esse cara tem... Nossa! Theron Vai ser tenso 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 É... Nem tanto, mas... Era pra ser tenso Aí está Nidorina Horn Attack Esse ataque eu tenho que ganhar Ele tá no nível 24 Eu acho que eu vou ganhar por esse nível 22, 24, por aí Um Eevee Cara... galera Esse é o Jackson Nosso rival, galera Ele tá indo no navio, ó Olha o nome Lembra aquele garoto lá? A gente lutou com o Eevee lá na escola? Então ele aí, ó Agora ele tá com dois Pokémon Um Lidorino E o outro Eu acabei de lutar aqui Ah, o Theron Vamos ver se eu consigo ganhar desse Eevee Apelon Que ele tem Olha o dano desse Eevee, cara Deu pra... Deu pra... Dragão do... E a gente levou legal Ah... Não li... Eu sempre passo, sempre esqueço de ler, galera Uou Os caras sumiram Bom, galera Eu vou explorar mais o mapa Opa Eu... Eu... Eu tenho... Eu vou... Descer aqui no... Não, galera Eu desci lá na... Rapidão Pau-pau Life estilo do meu Pokémon Vou descer aqui Pra ver o que tem pra cá Nossa Nossa... Aqui é a cozinha Então deve ter um monte de... Como um água Porque antigamente os cozinheiros usavam o Pokémon água Vamos ver se isso ainda é Ó... Tem um marinheiro aqui Eu acho que ele não vai ter fight não Mas tomara que eu ganhe alguns itens Pra eu não poder gastar dinheiro Mas os caras que fez o jogo é muito caninha, velho Porra Tem 300 NPS E nenhum dá um item, velho NPS não, desculpa NPC Tá, beleza Ali não tem nada Vamos subir E vamos lá no... To Do... Do... Do cut E vamos pegar o cut Ah... Tem um questionário, galera Bom, galera Vou ter que... Voltar atrás E pegar... O item pra passar Eu esqueci É... Ele fica... Lá no salão Lá Negócio de festa Lá Restaurante Que é... Eu esqueci, ó De descer pra cá E catar ele Que é... Esse linda... Blissey Aqui, ó Ó lá Eu tenho que levar Pro capitão Aí o segurança vai deixar a gente passar lá Eu... Esqueci, galera Descei lá Simplesmente Fiquei emocionado Porque quem jogou essa versão aqui Teve uma linda mudada O jogo que tá cada vez melhor Tem que só melhorar Tem que lançar logo, né, galera Esse negócio de enrolação Esperar Tem que lançar e deixar o povo Curtir o jogo aí Porque o jogo tá muito bem feito Ó O pai é do segurança Vai deixar a gente passar agora Isso, vamos lá Tem que pegar aquela brise lá, galera Senão você não passa E vamos trocar ideia com o capitão É, galera Recebemos o cut Pra que que serve o cut Parruda Por que todo esse sacrifício Pra pegar o cut Seguinte, galera O cut Você equipa em um pokémon seu Que O cut caiba, né Todos os pokémons que funcionam o cut Ele corta árvores Como assim corta árvores? Eu vou tá mostrando pra você agora Eu vou tá saindo do navio Navio, barco, não sei Lancha, se vocês quiserem falar Lancha também Tanto faz Vou tá saindo aqui do Do barco aqui Viu? Eu vou dar uma demonstração pra vocês Porque a gente vai precisar do cut Pra ganhar a próxima insignia A terceira insignia A gente vai utilizar o cut Eu só vou passar rapidão No Poké Center, galera Pronto, galera Fui lá no Poké Center Peguei o pokémon que eu vou tá utilizando Pra colocar o cut Que vai ser o Paras Galera, ali em cima Quem tá aqui É o Dimitri, galera Pra quem não conhece Ele é a ADM do jogo, né Uma ADM brasileira aí do jogo Tá fazendo um bom trabalho Então vamos voltar ao assunto Galera, aqui ó O cut Serve pra cortar essas árvores Então vamos lá Vou demonstrar pra vocês Vou colocar agora o cut No No Paras HM1 Cut Paras Porque vai colocar no pokémon Que eu não utilizo O seguinte Tem Esses HM que a gente ganha Nem sempre todos são bons Cut Não é um HM bom Não vou tá utilizando Pra fazer um moveset Pra um pokémon Eu não vou tá querendo Então galera Pra quem não quer Captura um pokémon Que nem eu tô fazendo aqui Coloca Vou colocar aqui no lugar Desse Clash aqui ó E pronta Cortei Próximo ginásio Ele serve pra cortar Essas árvores aqui Toda vez você tem que usar o cut Toda vez você tem o pokémon Pra usar o cut Não tem como Passar nessa árvore Ser o cut Então galera O vídeo vai ficar até por aqui O próximo vídeo Eu vou tá catando a terceira insignia pra vocês Fui, falou Tchau 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 Tchau